e aí pessoal tudo bom com vocês espero que sim tudo bom graças a deus só também gripado uma gripe da dona da ontem fui trabalhar trabalhar pulso torci a noite toda a gente tinha marcado negócio de batata de arca batata aí tem que comprar e tem que ir e não dá para arrumar o cinema da hora eu fui muito longe mas consegui ainda trabalhar né fazer lá batata rapaz já hoje eu roubei e mandei eu não ir quero mandar um abraço para todos vocês seguem nosso canal e um grande abraço para santo e siriaco eu falei com ele não cheguei de serviço já de noite ele me ensinou o remédio ao telã da fé miúda eu tenho aqui com libão e com mel eu fiz até quando tossi a noite né tudo mais legal graças a deus agora eu decidi tirar a fava mandei eu fazer um cozinhar dois a gente ficou comigo tomei o castilho da gris eu falei pra vocês cada vez aparecer mais aqui só até nessa parte aqui eu não fui não para essa outra parte de circulares eu acho que o baldinho eu tenho um baldo do sábado e tirou tudo já já tem eu quiser tirar o tamanho já tira o tamanho e o sistema da atena pessoal mas como nós tem a internet quando tem na internet televisão né aí deu certo para assistir mas eu entrei também no sistema lá do governo que dá um título da atena para quem tem o programa do governo eu liguei no endereço lado do recife comecei na caminha o projeto já está em gariões ele se mais logo está em bom por você e quando tiver para entrar em contato adquirir o kit da atena é você que já viu lá passando a televisão é quem é do cadastro do governo fazendo o kit de tela é isso viu né aqui está tudo gripado viu paticínio silva achando tudo uma gripe danada nem foi para escola os meninos nem ontem nem vai hoje você tem uma melhorazinha mas viu isso aí e não deboi essa fala falar que eu liguei ó e eu deixei dá para botar mais né tá tinha uma aqui da outra vez toda essa parte da outra parte lá para a gente tirar ainda não viu e choveu bastante outra tudo molhadinho zinha mas aí tudo pegado zinho agora vamos aqui tirar um sucoito né viu isso vamos jogar aqui um sucoito para mais escuro da vacaio vamos jogar aqui que nós vamos de boiá e de arocha mais voltado ali né viu é isso aí gente essa parte aqui eu nunca tem não gente ainda falta mas eu vou fazer outra oportunidade da casa muita fábrica aqui ó o cliente da cena não sei o que aconteceu com eles a gente vai nascer um bocado a índia mas tem um bocado a índia as pimenta já não nasceu vou esperar um pouco se nasceu para outra coisa aqui e outras coisas eu não nasceu tudo de mexer para outra aí senhora também não nasceu não ainda aí as batatas pegou que maravilha as batatas é só para o consumo mesmo de casa né ali ó pegou e aqui eu vou limpar a outra peixe esse aqui já tomou esse aqui já tá com o consumo e cheiro aqui é tudo limpinho né viu é nem instrumento é que não tem instrumento nele agora a batata pegou agora as cenouras não nasceram não é duas semanas 14 dias é bastante vai dar pra gente só que nesses aqui pra gente consumir eu sou pronta para o costume de casa aí fala ainda tem muita ação está feita aqui ó tudo madura toda madura deixa aberto deixa pra ir macacilha novinha macacilha nova então já é isso aí a gente não chega mais isso aí gente já estamos aqui de boia da farinha escuta aqui eu estou batendo de boia baile se não está por aí vai patrici está aqui a farinha preta olha que maravilha 10,12 reais o litro deixa eu falar ok 10,12 reais o litro que eu falo vende de litro vende de litro a cidade a cidade que é assim do meu mamão mamão é é mostra aí mamão ela está madura está mole está está madura pega ali a faca pega a faca a culé desculpa desculpa ela passou aí da frente está tendo a minha faca cadê aqui pegou força a turma eu estou ganhando de tudo estou ganhando já lá você vai? vem 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 é grande é grande é grande tem isso não caia não deixa isso roma pra fora já vem vai 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 faz aqui tem babó fala que você é papel liga ai mãe mas nós vamos烈 o canal e não é do ano o canal e aí e só se inscreve aí e 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 agora e aí 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 né e aí e aí vou tomar aqui o trabalho, ninguém come por favor oh Biu, Biu eu gosto de serete tu vai comer marrom mais, vai 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 comer marrom mais mamão vai Biu vai para você, vai comer a cemite vai comer a cemite não ele é um ou dois hum que maravilha eu to aqui pessoal vou ouvir viu tem mais deus ai mesmo mas outra vez eu sou muito mamãe acho que os três da já tem mais de vez lá mamãe sempre dá uma olhada sempre dá uma olhada senão você passa ali rar lá e come mamãe tem que tirar de vez tem um desgolfe de perder meu corpo olha que delícia olha agora o melhor da gripe será? e mamãe tem uma olhada tem uma olhada vai cortar o outro Biu hum vai cortar o outro Biu vai cortar o outro Biu não coma aqui tem outro tem outro Biu tem outro Biu vai cortar o outro Biu tem outro Biu tem outro Biu e eu como do outro também muito bom muito bom hum hum vai ser o Toysiriaco olha vai ser o Toysiriaco olha eu só vou lá no canal Toysiriaco é o canal topado é muito bom mexe é tão as coisas lá as fruteiras seu pé é topado é o canal muito bom Tanhos Ciriaco eit cadê o outro vai amanhã amanhã ela vai ser bem madurinha mas dá para comer se quiser de cascá-lo mas amanhã está melhor e essa tá bom amanhã Não quero não Chega de mamãe Larra minha mão Isso aí pessoal, a gente não te mostrou já mais, beleza? Isso aí Isso aí Isso aí pessoal, está aqui, está aqui aguando aqui Então tem um quiabo aqui 50 aqui, é fácil, pode nascer rápido Choveu mas também seca rápido Acho que você viu aí que só é quente Quando tem um quiabo aqui ainda nasceu pouco Aí eu prendei um quiabo ali também Para aproveitar as canteiras Aqui é esse bolinho, olha que lindo Olha esse bolinho Não tem um quiabo aqui Não tem um quiabo aqui Olha o meu estufo aqui Não tem um quiabo aqui E aí E aí A rúcula lá que está bonita Eu tirei um bocado já para comer hoje Aqui a abacaxeira é essa das ligeiras Mas logo ela está boa de comer É uma abacaxeira que bota, ela não bota muito Que é pouca, mas É umas que no chita já chega É uma abacaxeira que é uma abacaxeira Eu tenho três tipos de abacaxeira Essa é uma, aquela dali são outra E as de lá são outro tipo de abacaxeira Tem a rosinha que cresce aqui nessa aqui Ela não bota muito a raiz Mas também é rápida demais É a mais ligeira do que essa aqui ainda Essa não foi feita na muçuca Essa não foi feita na muçuca Está vendo? Foi frutada no chão Essa não Essa não Mas logo quando fizer um dia de sol Eu vou quebrar esse milho aqui Vou quebrar esse milho aí Vou roçar Passar o mato Vou passar alguma coisa por aí Passar o mato aí Vou tirar o mato Porque O feijão quase não deu Eu quero ir no inverno Mais ou menos Dá estrumo na terra aí Eu vou quebrar o rito de quem aí E vou brocar E tudo bem O chuveiro, o chuveiro Aí já guando assim Chega mais rápido Vou dar favor aqui Agora é... É verão Qualquer coisa também já seca Tem que aguar a coisa Mas tem água Aproveitar a água também Pra aguar né Olha que maravilha Nossa bacaceira Nossa bacaceira é muito bonita demais É linda Que bacaceira É uma coisa que eu gosto muito de comer É bacaceira Mais de quinhame que batata Eu gosto mais de bacaceira Coisa boa É água Coisa boa Vou caçar umas pessoas pequenas Pra ficar rodando Não vou querer rodar assim Uma hora, duas horas de relógio Fica muito bom É muito bom você Tirar um tempo Meio que trabalho Pra chegar mais cedo E fazer essas coisas assim Que quando você quiser comer Você tem É fava É tudo Você tem é bom demais Não é Não é Não é livre de comprar Eu vou mudar Um bichinho desse aqui Vou colocar no outro canto Deixa eu assar uns dois aqui Então mais de olho nisso aqui Nessas alfartes aqui Mas vou marcar e mudar Aqui é como Vou fazer essa parte Aqui é como Vou fazer essa parte Aqui é como Vou fazer essa parte Olha, tá desmagadinho ó Deixa a torreira Olha que fecha Olha que fecha É que mesmo Aqui tá fechado Aqui não tem perigo nenhum É nada É longevador Fechar a torreira Olha que maravilha Já tá grande Já tá dando aqui ó É É Aqui as vaca-filho Tem balde Do lado Desbaldinho ali ó Se a gente vai falar ali ó Capou tudo ali Aqui as vaca-filho É Joga aqui Que aqui é adubo Essa aqui já é outra raça do macateiro, é diferente, só da folha né, só com essa da folha. Essa aqui já é outra, porque é mais daqui ó, a rama aqui ó, como é diferente, tá vendo? A rama, olha aqui a rama dessa aqui como é, é vermelhinha ó, essa aqui é daquela lá do terreiro lá, essa daqui, esse pé aqui, essa aqui é daquelas lá, ó. Meus inhame, presteu sapamudo, não presteu ou não cresceu, a partir dessa árvore aí, desse pau aí ó, na época tem as galinhas aí, é, resolver aquele jeito pra plantar essa aqui é, mas, tô perdido, mas eu vou mudando eles pro canto e vai dar certo, beleza? a gente vai ser jamais. Isso aí. Olá gente, olha quem vem chegando das aulas, Benedito, foi fazer as provas dele, e vem chegando, e Patrício foi encontrá-lo, todo alegre, tá cansado o Will, viu, de subir a ladeirinha, a ladeirinha, olha ali gente, chuva pra nós, é, o Damião tá trabalhando, não tá em casa hoje, chega mais tarde. É tuta. Isso aí. Mais tarde ele chega. É tuta. Patrício dizendo aí que é tuta. Patrício tá dizendo que com a chuva é tuta. E aí, como foi as aulas, Benedito? Foi boa, foi boa, tirou nota boa. Tirou nota boa? Eu acho que sim. Graças a Deus. Isso aí, tirou nota boa. É isso aí gente. Chegando aqui, cansado. E gente, gente, gente. Peguei ombro, olha, ombro, carreiro, menino. Muito rápido? Não. Estresse todo de cabeça lá. Eu não sei se eu tenho nada dentro dos homens, mas... Achei o cabelo de cabeça. E foi? Isso aí. Cheguei agora, graças a Deus, disse que essa tarde, pra ir amanhã de novo fazer prova. É, amanhã de novo tem outra maratona de prova. Isso aí. Foi isso aí galera. Uma vida aí gravada. Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o joinha. Deixe o seu comentário aí pra gente. Compartilhe o vídeo. É isso aí. Tamo junto. Mentirado. Até o próximo vídeo, que Deus quiser. Tchau pessoal. Tchau. Agora eu vou falar. Fala. Foi isso aí. Foi isso aí. Foi isso aí. Tchau pessoal. Tchau.